Ex-namorado de Adriana Galisteu, Ailton Sena, Gilberto Justus, ela namorou e casou com Gilberto Justus. Oito meses de casamento e a relação não deu certo. Também a namorou com Rogério Galo, Alexandre Elíquios, Jaime Camil, Ratora Mexicano, Dado Dalla Bela, sim, ainda foi o dado. E por último que ela casou e está com ele desde 2010, é o Alexandre Alisson, pois os dois tem um filho de 13 anos. Vitor Galisteu, é o filho de Adriana Galisteu e o Alexandre, e os dois estão juntos desde 2010. E aí está o garoto que hoje tem 13 anos de idade. E aí, vocês gostaram? Deixem nos comentários se vocês sabiam que a Adriana Galisteu já tinha namorado da Dalla Bela. Ailton Sena e Gilberto Justus.